Que coisa, hein? Ontem teve uma pré-estreia da Fazenda 15, que estreia hoje. E teve bastante audiência, surpreendeu, inclusive, 6,6 pontos na medição do... 6,6 pontos na medição lá da audiência, na Grande São Paulo. E ficou acima da estreia, da pré-estreia, da última fazenda do ano passado, que foi 12 de setembro do ano passado. E também o filme Tela Quente teve a pior audiência desde abril, porque a Fazenda incomodou. Eu vi um pouco desse filme, era o cara que foi ficando surdo, né? No final... Eita, que eu não vi o final do filme. Me deu sono, eu fui dormir. É verdade. Ó, como é que acabou o filme? Alguém viu? Alguém foi dormir tarde? Vocês podem me contar como é que foi a história do cara que tava ficando surdo? É verdade, é verdade. Se você viu, me conta aqui, 3743-1313. Mano, eu mudei os assuntos completamente, né? Tudo que você gosta, todo...